Pará, 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 pará Pará, paró, pará, pará Pará, pará, pará Pa, eu, bravo Nego Nego Nomemачite, não me desprezo a tua nega Nomem scaling a tua nega No me deixa tu sozinha GOMOO BEBRIDO Nego Nego, se tu não tem compaixão, vou mandar valir o despacho, pra conseguir o teu coração. Nego, não despreza tua nega, não me desça tu sozinha, do contrário eu vou morrer. Nego, se tu não tem compaixão, vou mandar valir o despacho, pra conseguir o teu coração. Eu não vou me conformar, se tu não me aceitar, eu não. Há muito tempo tu devia entender, que tua vida é a razão do meu viver. Nego, não despreza tua nega, não me desça tu sozinha, do contrário eu vou morrer. Nego, se tu não tem compaixão, vou mandar valir o despacho, pra conseguir o teu coração. Ai, neguinho, meu amor, vai conseguir o teu coração. Vai conseguir o teu coração. Vai conseguir o teu coração.